Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui é Elaine Leite para mais uma aula diária do conhecimento linguagens, códigos e suas tecnologias com componente em artes, tá, pessoal? O tema hoje que a gente vai trabalhar é renascimento cultural. Vamos ver todas as características do renascimento, né, em relação a pintura, escultura e arquitetura. Lembrando, tá, que esse material, ele vai ser dividido em duas partes e quando chegar no momento em que eu estiver falando sobre as fases do renascimento, neste, agora, vai ser trabalhado só o período do 300 e do 400. E no nosso próximo material, nós vamos falar características do 500 e da escultura e arquitetura, ok? Boa aula a todos! Quanto aos objetivos do Enem em relação ao renascimento cultural, saber o que caracterizou o renascimento, perceber as ideias predominantes na arquitetura, na escultura e na pintura renascentista, conhecer os principais artistas do renascimento e o que caracterizou cada período nas artes e identificar pontos particulares entre os artistas italianos renascentistas. Então, pessoal, vamos lá! Então, olha só, o que foi o renascimento, né? A grande questão. Bom, o renascimento foi um importante movimento de ordem artística cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores apregoados pelo pensamento medieval, o renascimento, ele apresentou um novo conjunto de temas e interesses aos meios científicos e culturais da sua época. Ao contrário do que possa parecer, o renascimento, pessoal, não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval, né? Inspirado nos valores da Antiguidade Clássica e gerado pelas modificações estruturais da sociedade, ele resultou na formulação, assim, total da vida medieval, dando o início pra gente do que a partir de agora a gente vai chamar de a Idade Moderna. Graças a todos os valores culturais, graças a todas as conquistas políticas, sociais e econômicas, né? Ao dinamismo da economia, principalmente italiana, os seus excedentes puderam ser convertidos em produção cultural. Surge, surgiu, né? Nos séculos anteriores, uma nova classe social chamada burguesia. Essa nova classe, proeminente pelo comércio, investiram em palácios, esculturas, pinturas e catedrais. Eles serão chamados, a partir de agora, de mecenas. É eles que irão patrocinar todo esse conjunto, principalmente artístico, né? Ligado à pintura, à arquitetura, à escultura, à música, ao teatro. É eles que irão patrocinar os artistas pra que os artistas possam manifestar o valor humano agora. Após manifestar-se em território italiano, o Renascimento foi logo disseminado por toda a Europa. Bom, pra facilitar o estudo desse movimento, foi feita uma divisão em três períodos, que é o 300, o 400 e o 500. A gente só tem que entender uma coisinha, assim, bem rápida e que não pode sair da tua cabeça. Falar de Renascimento é falar da razão. De acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava vazão a um dom concedido por Deus, né? Que a gente vai chamar, principalmente dentro da filosofia e da literatura, de neoplatonismo. Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, ou humanismo. Tal característica representava-se na produção de situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas, que a gente vai chamar também de naturalismo. Esse aspecto humanista inspirava-se em outro ponto-chave do Renascimento, o elogio às concepções artísticas da Antiguidade Clássica ou Classicismo. O que isso quer dizer, pessoal? Todos os valores inspirados agora pelos artistas vão ser trabalhados de acordo com o que foi trabalhado das estruturas gregas e romanas. Então, uma das características que será mais utilizado pela igreja e também pelos artistas em relação à valorização não só do bureja, mas o valor do ser humano, será a razão. Aspectos da Renascença. Bom, como já tinha falado para vocês, o Renascimento foi um movimento cultural, artístico e científico que atingiu as camadas urbanas da Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. Ah, até aí tudo bem, né, pessoal? Bom, foi essencial para o abandono das ideias medievais que ainda estavam presentes, tá? Não deve ser visto, o Renascimento não pode ser visto como uma ruptura radical entre a Idade Média e a Idade Moderna. O pensamento renascentista defendia que a razão era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus, ou seja, exercia a capacidade de questionar fazendo uso do dom que foi dado por Deus, dando razão a ele. Bom, os homens que viviam sobre a Renascença criticavam a cultura medieval, excessivamente teocêntrica, porque eram elementos que foram trazidos do pensamento, né, da Idade Média e defendiam uma nova ordem de valores. Sendo essas, o racionalismo, né, os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento. O experimentalismo, porque todo conhecimento, a partir de agora, deveria ser demonstrado através das experiências científicas. O individualismo, o homem precisava conhecer a si mesmo, precisava conhecer a sua própria personalidade, mostrar os seus talentos, atingir a fama, né? Antropocentrismo, que vai deixar um pouco a religiosidade de lado, mas vai colocar o homem como suprema criação de Deus e como todo o centro do universo, né, e como o próprio centro do universo. Já o hedonismo, valorização dos prazeres sensoriais, carnais e materiais, contrapondo-se à ideia medieval de sofrimento e resignação, porque antes se achava que qualquer coisa que pudesse ser feito era pecado. Então, hoje, com o hedonismo, há essa valorização, né, desses prazeres carnais e materiais, contrapondo-se a essa ideia que foi uma herança cultural lá da Idade Média. Bom, pessoal, em relação ao Trecento, né, chegamos ao século XIV, essa é a primeira fase do Renascimento, ele teve as suas primeiras manifestações a partir de 1300, em plena transição da Idade Média para a Idade Moderna, é uma fase que para os artistas é chamada de preparação. Por que preparação? Porque como a gente vem de uma herança cultural lá do gótico, em que a arte era completamente teocêntrica, nós estamos caminhando agora para um novo pensamento, para um pensamento mais cientificista, mais de experimentação em relação às técnicas e procedimentos de pintura, né, como, por exemplo, perspectiva, divisão de planos. Então, esse momento de preparação é um momento em que eu vou aliar agora o que é técnica e o que é tema, tá? Só que esse tema agora, ele já não vai mais estar tão preso à Igreja Católica. Eu vou, a partir de agora, querer também trabalhar temas ligados ao profano, ao cotidiano. Então, esse momento do Renascimento é um momento realmente de preparação, é a saída, né, daqueles elementos construtivos do desenho do gótico, para a entrada do que será agora o Renascimento, com todo o pensamento renascentista, com todas as especificidades do Renascimento. Então, uma das principais características do Trecento é mescla de temas da vida sentimental, características físicas e comportamentais do homem, com religiosidade, resgate dos aspectos importantes da cultura greco-romana, todos os valores de simetria, organização, equilíbrio vão ser trabalhados a partir de agora no Renascimento, uma primeira tentativa de se romper com os antigos padrões da arte medieval, ao buscar um sentido de profundidade, perspectiva e realismo, ou seja, um pouco mais de cientificismo, um pouco mais de aperfeiçoamento na prática do desenho. Além disso, os personagens explorados, muitas delas de origem religiosa, exprimiam suas emoções e sentimentos. Quando a gente vê a Caminha do Calvário, né, de Simone e Martini, a gente percebe que ainda existem elementos ligados à arte gótica, como a falta de proporcionalidade, né, a falta de perspectiva, né, a dimensionalidade também não está muito bem correta, mas como a gente está partindo para um processo de aprimoramento, então agora nós estamos começando a nos preparar para esse novo pensamento, para essa nova forma de agir. Olha só, agora a gente vai ver um pouco do que foi o 400, tá? Prestem atenção. O 400, ele foi uma das fases do Renascimento em que o humanismo ganhou o maior destaque. Ele se espalhou por todos os países da Europa. Com isso, gente, ele atingiu o auge da literatura, da arquitetura, das artes plásticas na Itália. Nesse período, muitos artistas foram contratados para pintar obras e construir projetos arquitetônicos, o que caracterizou uma consolidação de diferentes artes. Nas obras, os autores buscavam transmitir o realismo, o aspecto que envolvia o humanismo renascentista. Além disso, houve uma forte influência do paganismo, da mitologia, por conta da retomada dos valores greco-romanos. E outros aspectos marcantes da cultura greco-romana, com o uso de elementos culturais e estéticos, que romperam com as principais características da literatura e artes plásticas daquela época. Entre os artistas que mais vão se destacar, vai ser Sandro Botticelli, considerado um grande pintor renascentista italiano. Entre as suas obras, está A Primavera, Nascimento de Vênus e A Tentação de Cristo. E Leonardo da Vinci, considerado um dos artistas mais completos. Da Vinci se aventurou por todo o universo artístico. Ele desenvolveu obras de pintura, escultura, filosofia, entre outros. As pinturas dele são Mona Lisa, Gioconda, Leda, Madonna dos Rochedos, Representação da Santa Ceia. A gente também vai ver Sandro Botticelli, Mazácio e Filipe Brunelleschi, que vai ser um dos maiores arquitetos, tá ok? Em relação ao nascimento de Vênus, percebam aí que o nascimento de Vênus, tá? Emerge, vou só explicar rapidinho um pouquinho sobre essa obra. No quadro, Vênus emerge das águas, né? Sobre uma concha, percebam a concha aí, né? Sendo empurrada para as margens por Zéfero, o vento oeste. Símbolos das paixões espirituais, né? Recebendo de uma hora, a hora, pessoal, é uma deusa, tá? Essa deusa das estações, elas são deusas das estações. Então, ela recebe de uma hora um manto bordado de flores. O efeito causado por esse quadro, no entanto, foi de paganismo. Já que foi pintado numa época em que a maioria da produção artística se atinha a temas religiosos, a temas católicos. Por isso, chega a ser surpreendente que o quadro tenha escapado das fogueiras do pregador dominicano Savonarola, que instigou a destruição de obras que teriam influências pagãs. Consumiram outras tantas obras de arte e objetos de luxo entre 1494 e 1498, que conseguiu afastar também um dos maiores, uma das famílias, assim, um dos mecenas mais importantes da época, que foi a família Médici do governo de Florença, numa espécie de revolução popular, tá? Então, percebam que é uma obra que ela realmente busca, né? A anatomia de Vênus, assim como vários outros detalhes menores, não revela o realismo clássico, estrito, né? Mas a gente percebe uma escolha muito harmoniosa do artista. Então, perceba que, agora, o que a gente percebe com o nascimento de Vênus? A gente percebe, de fato, uma consolidação dos valores estéticos do renascimento cultural. A valorização do homem, o humanismo, o cientificismo, as técnicas e habilidades de pintura que promovem a perspectiva, que promovem a divisão de planos, a utilização de cores puras, né? Então, o período do 400 do século XV é marcado por essa consolidação. Pessoal, como o nosso tempo é um pouco curtinho, o que a gente vai fazer? Eu dividi, né, esse material em duas partes e, na próxima aula, a gente vai trabalhar, né, o 5% o que foi as características do 5% e características da escultura e da arquitetura e a nossa questão, tá? Então, até a próxima aula. Beijos, tchau!